Os partidos de centro mantiveram o controle após as eleições para o Parlamento Europeu, mas o resultado das urnas revelou um continente mais dividido com o avanço da extrema-direita. E o primeiro país a sentir os reflexos foi a França. A crise estampada nas manchetes. A derrota do partido do presidente francês na eleição enfraqueceu a centro-direita no continente. Quem saiu fortalecida foi a líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen. Diante disso, Emmanuel Macron dissolveu o Parlamento e convocou novas eleições legislativas, algo que não acontecia desde 1997. Na Alemanha, o resultado também enfraqueceu o chanceler Olaf Scholz. Ele sofre pressão das ruas e de partidos de direita para chamar novas eleições. Metade dos eleitores europeus compareceu às urnas para renovar as 720 cadeiras do Parlamento. Os resultados parciais indicam que a centro-direita deve manter o controle do bloco, mas com uma participação menor, caindo dos atuais 39% para 36% dos assentos. A esquerda também perdeu espaço e deve ir de 25% para 23% dos representantes. Assim como os verdes, força tradicional na defesa de causas ambientais, que passariam de 10% para 7% das cadeiras. Já a extrema-direita deve avançar um pouco, de quase 17% para pouco mais de 18% das vagas. Nesse avanço, também sai vencedor das urnas o partido de ultradireita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que obteve a maior porcentagem de votos no país. A estreia da nova legislatura está marcada para o próximo dia 16 de julho, em Estrasburgo, na França, sede do Parlamento Europeu. Os novos deputados vão assumir para um mandato de cinco anos, com a missão de liderar a agenda de um continente agitado por uma onda nacionalista e pela ameaça de enfraquecimento institucional, em parte devido à descrença dos jovens no projeto de uma Europa unida. Diante das mudanças que vêm pela frente, a presidente do parlamento preferiu o otimismo. A Europa votou. A democracia está viva, disse Roberta Metzola. Já a presidente da Comissão Europeia foi mais realista. Esta eleição nos deu duas mensagens, falou Ursula von der Leyen. Ainda há uma maioria no centro e isso é crucial para a estabilidade. Mas é verdade que os extremos ganharam apoio, admitiu. Então a gente teve aqui um jogo duplo. Por um lado, mudanças importantes em que o centro perde espaço para a extrema-direita, mas que não vira uma força absoluta, é um movimento. Agora isso já teve repercussões importantes ao longo desses estados nacionais. Os reflexos também afetam a economia, inclusive no Brasil, com um interesse especial do agronegócio. Os agricultores brasileiros argumentam que a União Europeia taxa de maneira um pouco não muito leal os nossos produtos para garantir ali um bom funcionamento da agricultura europeia. Tem um debate agora que vai envolver esses novos eurodeputados eleitos de qual vai ser o valor dessa taxa. Então, de certa forma, parte importante da relevância das vendas do agronegócio no Brasil vai depender do que está acontecendo agora lá na União Europeia. Obrigado. Obrigado.